Eu vou mostrar pra vocês uma passagem de acorde muito usada em várias músicas, em milhares de músicas internacionais É uma cadência bem comum, que é o 1, 5, 6 Que é bom também pra gente entender as inversões de acorde Que eu vou passar uma pequena inversão que você pode aplicar em várias músicas, em várias tonalidades E assim desenvolver a sua musicalidade, desenvolver a sua forma de tocar Porque tem gente que quer aprender e não entende bem como é que se aplica as inversões de acorde Nesse vídeo você vai aprender, então fica comigo, deixa o like e se inscreve, bora lá Bom, primeiro você tem que entender o campo harmônico A gente vai pegar o campo harmônico de Dó Dó maior E o quinto grau, que a gente pode estudar o campo harmônico pelos graus Que fica mais fácil de entender, porque você pode até transpor pra outra tonalidade O quinto grau é só a gente contar o que é o quinto grau Contando o 1 sendo o Dó Dó, Ré, Mi, Fá, Sol Então é o quinto grau De Dó é Sol Se a gente for contar, depois do Sol, é o Lá Que é o sexto grau menor Então desse jeito aqui Dó Sol Lá menor E provavelmente você conhece muita música com essa quedinha aqui Isso nada mais é que uma inversão de acorde Porque a gente está tocando o primeiro grau, o quinto e o sexto E nesse caso aqui a gente está aplicando uma inversão de acorde Que é o Sol com baixo na terça A terça aqui, que é o Si E ele cria esse efeito de condução de baixo Isso aqui tem várias músicas Eu vou dar alguns exemplos aqui Dó 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 Diz pra ficar muda Faz cara de mistério Dó 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 São inúmeras músicas que você pode aplicar essa cadência maior Ó Aí você pode aplicar isso em outra tonalidade Vamos dizer que você quer aplicar essa mesma cadência em sol maior Né Vamos lá, sol Quem é o quinto grau de sol É o ré E o sexto grau de sol Mi menor E a gente vai pegar esse ré E a terça dele aqui é um Fá sustenido Que é esse dedinho aqui Esse Fá sustenido a gente vai colocar aqui Um Fá sustenido Então, um ré com baixo Em Fá sustenido, que é a sua inversão Com baixo na terça E a gente pode criar essa mesma Quedinha E outra tonalidade Se eu quiser colocar um acorde menor Com nona Isso se chama extensão Então a gente está colocando Uma extensão com nona Se você gostou, deixa o like Valeu galera A gente está colocando um acorde menor